No Tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre Marcelo Groi, muitas pessoas estão me perguntando, ontem na nossa live a gente falou sobre ele e eu disse que eu ia pesquisar, ia buscar alguma informação e me chegou hoje. Vou falar sobre isso pra vocês, temos uma grande novidade exclusiva aqui do canal No Tag. Mas antes gurizada, quero lembrar pra vocês da ntgimports.com.br, vai lá e garante tua camisa, tem do Grêmio, tem de seleção, tem de time europeu e lembrando que o frete é grátis pra todo o Brasil, tem o cupom No Tag, que tu colocando lá tu já ganha 5% de desconto e se tu for comprar duas camisas, tu vai ganhar uma terceira de graça, só utilizar o cupom COMPRE2LEVE3. Então vai lá, o frete é grátis pra todo o Brasil, camisas de qualidade, link na descrição e também no comentário fixado, entra lá e aproveita. Gurizada, vamos lá, vídeo super rápido aí pra falar pra vocês sobre o Marcelo Groi, que é o seguinte, sem muita enrolação tá, direto ao ponto. Marcelo Groi quer voltar ao Grêmio em janeiro, é isso mesmo. O Marcelo Groi não está sendo utilizado mais lá no Al-It-Radio. Há alguns meses eu já vinha trazendo pra vocês que o Groi estava vendo os seus negócios aqui no Rio Grande do Sul, inclusive procurando local pra ficar aqui, porque ele queria voltar, ele já tinha esse desejo, porque o Al-It-Radio já tinha comunicado que ele não seria utilizado na temporada de 2024. E ele não está sendo utilizado nessa temporada já, já está sendo aí, então, descartado. Com isso, Marcelo Groi está querendo retornar. Essa informação me chegou, ele tem esse desejo, não se sabe se ainda chegou, se já chegou pra direção do Grêmio, não se sabe se a direção do Grêmio vai negar ou não. Não falei com nenhuma pessoa, nenhum dirigente do Grêmio. Essa informação que eu estou trazendo pra vocês é somente da parte do Marcelo Groi, o desejo do Marcelo Groi de retornar para o Grêmio. E isso existe, ele quer retornar em 2024. E aí eu pergunto pra vocês, serve Marcelo Groi para o Grêmio em 2024, pra jogar uma Libertadores da América? Serve ele terminar a sua história que começou no Grêmio, que foi tão linda. Hoje ele tem 36 anos, fará 37 em janeiro, se encaminhando pra seu fim de carreira. Então, Marcelo Groi serve para o Grêmio? Serve? Ele merece essa chance de retornar, de terminar sua carreira aqui? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Marcelo Groi vem, farda, titular. Lembrando que ele é considerado um ídolo lá na Oitrad. Ele é considerado o melhor goleiro do campeonato da Arábia Saudita. Então, sim, ele ainda joga bem. Ele ainda é o grande goleiro que nós tanto conhecemos, que nós vimos ele jogar aqui pelo Grêmio, e que jogou muito também lá pelo Oitrad. Marcelo Groi pode estar voltando. Voltando. Beleza? Grusada, deixa o teu like, te inscreve no canal e acompanha lá o site da ntgimport.com.br e dêem uma olhada nas camisas. Ah, não achei a do Valência. Mano, vai lá. Fala com eles no WhatsApp que eles vão conseguir para ti, beleza? Tamo junto. Um abraço. Valeu. Falou. E fui. Fui.